Atenção! Partida para o quinto palio do programa. Lá por fora a dominatura e vai para a dianteira, mas pelo lado de dentro quem avança é Monte Cristo. Depois Vente Norte, Bob Esponja, a seguir aparece Clarity, assim os competidores com Gigolo melhorando também. Agora os competidores cruzam a seta dos últimos 1.400, várias montações. Clarity foi para a dianteira, Bob Esponja em segundo, Gigolo corre em terceiro, em quarta, aparece lá pelo lado de fora Monte Cristo. E depois os outros quatro vão emparelhados, assim os competidores com Vente Norte tentando com Urso de Ouro melhores colocações junto com Felipe Wey e Dominatori. Já vão assim para o final da reta oposta, vão descer a grande curva e Clarity nos mil metros finais tem um corpo e meio dois. Enquanto isso Gigolo, pelo lado de fora, corre no segundo lugar, Bob Esponja em terceiro, Monte Cristo em quarto, Dominatori aberta em quinto, em sexto, Felipe Wey, assim os competidores, depois corre em último, Urso de Ouro penúltimo, Vente Norte. Segunda parte da grande curva e Clarity manda no palio, Gigolo vai no segundo lugar, Monte Cristo vai perto em terceiro, em quarto, bem aberto, Dominatori. Bob Esponja vai no quinto lugar, depois Vente Norte, assim os competidores com o número Urso de Ouro, depois penúltimo, Felipe Wey. Com o porno, uma cruz chegada e entra pela real final, Clarity é o ponteiro, Gigolo vai em segundo, Monte Cristo aberto, ganha terreno pelo lado de fora, Gigolo dominou, dominou, foi para a ponta, Monte Cristo avança pelo lado de fora, cruzaram os 400 metros lá, Monte Cristo domina, tira a cabeça, pescoço, Gigolo em segundo, o choque de Gigolo pega duro com a canhota e reagirá por dentro, cruzaram os 200 metros lá, Gigolo em Monte Cristo, Felipe Wey vem no descarro aqui pelo lado de fora, Gigolo vai para a ponta de vez, vai de vez e foge mais, Felipe Wey vai brigar pela dupla, Clarity também reage lá por dentro, mas Monte Cristo vai mantendo a dupla, cruzaram a faixa final, foi isso.